Fala Fera! Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Educa.PE Prepara Intensivo Enem. Eu sou o professor de História Henrique Virgínio, mas você já sabe, pode me chamar de Pimpão. E nesse nono encontro, nós vamos resolver questões do Enem, para fixarmos os conteúdos vistos nos encontros anteriores. E comigo, para mais essa viagem pela história, temos a Fera das Libras, Robertinha. Seja muito bem-vinda, Robertinha. E aí, meu fera, ansioso para o dia 5? Relaxa, vem com o tio Pimpão e o Educa.PE Prepara resolver algumas questões para aliviar ainda mais essa tensão. Vamos começar com a nossa primeira questão. Uma questão de história geral. Vamos lá para a Antiguidade Clássica. Vamos falar da Roma Antiga. Vamos viajar um pouco para o período republicano. Se liga, tá? Período republicano. Enem 2020. Com efeito, até a destruição de Cartago, o povo e o Senado Romano governaram a república em harmonia e sem paixão. E não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever. Mas assim que o medo desapareceu dos espíritos, introduziram-se os males pelos quais a prosperidade tem predileção. Isto é, a libertinagem e o orgulho. Essa questão nos faz lembrar do período republicano romano. O período de maior expansão do território romano. Também lembre-se que, na política, Roma era dominada e administrada pelos patrícios que compunham o Senado. E se você prestar atenção aí, ela fala de Cartago. Cartago era uma antiga colônia fenícia que ficava no norte da África e que dominou as regiões próximas ao mar Mediterrâneo. E durante a segunda etapa da expansão romana, Roma quis sair, quis ir além do território da Península Itálica. Ou seja, buscou ampliar suas fronteiras além do território da Península Itálica. Principalmente nas ilhas próximas. Essas ilhas são Sicília, Cócega e Sardenha. Sabendo disso, vamos para a nossa pergunta. O acontecimento histórico mencionado no texto de Salústio, datado de 1º a.C., manteve correspondência com o processo de... Se você prestou atenção em minhas palavras, você já sabe a nossa resposta. Mas vamos lá. Na letra A, demarcação de terras públicas, O texto não nos traz isso. E também nós não encontramos essa questão da demarcação das terras públicas, até porque todas as terras conquistadas pertenciam ao império. Na letra B, imposição da escravidão por dívida. Tudo bem que a escravidão foi uma instituição muito presente em Roma, mas o texto não nos traz isso. Na letra C, restrição da cidadania por parentesco. Opa, o texto, mais uma vez, não nos traz isso. Eles falam sobre o pós-guerras púnicas, pós-conflito com Cartago. Na letra D, restauração de instituições ancestrais. Pelo contrário, o Senado vai dominar a política romana durante o período republicano. Até o período imperial, quem vai mandar em Roma é o Senado. Na letra E, expansão das fronteiras extrapeninsulares, ou seja, expansão das fronteiras além das áreas da Península Itálica. Letra E é a nossa resposta. Beleza, meu fera? Já já eu volto com mais algumas questões. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!